Pois é, além dessa arma, né, uma arma de guerra que foi apreendida com esse traficante, a gente percebe ali nas imagens que também é uma grande quantidade de drogas. E o que chamou a atenção realmente é o poder de fogo dessa arma, é um fuzil que não é um fuzil comum, um fuzil que tem aí um alcance muito grande, muito alto e na mão de pessoas erradas pode causar aí um prejuízo enorme pra população. O Tenente Daniel aqui ao meu lado com a equipe de Rotam, o Tenente Daniel que é o homem que nunca descansa porque o homem estava aqui ontem e hoje volta pra nossa alegria pra trazer informação. Tenente, um fuzil desse aí na mão da bandidagem é um problema muito sério pra população, então há de se comemorar mais essa apreensão. Boa noite, meu irmão. Bom, boa noite, exatamente, é uma arma de guerra, né, um fuzil de grosso calibre, calibre 7.62, geralmente utilizado em conflitos armados, em situações de guerra. A ocorrência, ela se iniciou graças a informações que foram recebidas de que havia um traficante pela avenida 136. As equipes de Rotam então se deslocaram até lá, realizaram a abordagem de um veículo Voyage e durante a busca veicular foi localizado dois tabletes de maconha no interior desse veículo. Foi então indagado ao condutor se haviam mais drogas em sua residência, né, com relação àquela questão, já que a denúncia é de que haveriam mais drogas. Ele então informou à equipe que sim, as equipes então se deslocaram até o recanto das garças e lá localizaram mais 23 tabletes dessa droga, mais insumos para fabricação de cocaína, valores aí de 11.500 reais em espécie e o fuzil aí de grosso calibre, calibre 7.62. Geralmente, as armas que são apreendidas são de calibres inferiores, graças ao nosso estado, graças ao trabalho incisivo e contundente da polícia militar. Não é uma ocorrência corriqueira, mas que, graças ao desempenho das equipes aí, foi uma ocorrência exitosa. Olha, e só para que você em casa entenda, por que que nós estamos dando destaque à apreensão desse fuzil? Um fuzil como esse é um fuzil que custa muito dinheiro no mercado legal. Então, não é um fuzil que qualquer pessoa consegue comprar, porque é um fuzil muito caro, né, tenente? Exatamente. Bom, esse fuzil, bem como as drogas que foram apreendidas, são de posse, eram de propriedade aí de uma facção criminosa e famosa. E é avaliado aí esse fuzil em 70 mil reais. Pois é, Silvio, a gente está aqui para bater palmas e parabenizar a equipe de Rotam, a nossa polícia militar, que com muito orgulho tira esse tipo de armamento de circulação aqui na capital. Isso é bom para mim, isso é bom para você que está em casa, isso é muito ruim para a criminalidade. E é o que a gente espera, que aqui a resposta seja sempre à altura. Silvio? Cara, achei muito top o Coronel Franco, comandante de Rotam. Acabou de postar na rede social, não sei se foi no Batalhão de Rotam, que é o Instagram oficial, se foi no dele, pessoal, eu não me confundi. Mas ele falou assim, que a bandidagem não vai respirar em Goiás. E postou essas imagens que a gente acabou de mostrar aqui para o telespectador. Não está respirando, está asfixiada, asfixiada. Fred Tiveira, pergunto para o Daniel, está de plantão, 48 horas? Porque ele estava ontem, está hoje de novo, coitado, gente. Pois é, eu também perguntei isso, Daniel. Ela está perguntando, tenente, se o senhor está de plantão, como é a sua escala? Porque onde o senhor estava, hoje está de novo. Se brincar segunda-feira, volta de novo. Bom, tem a minha escala normal, mas sempre que é requisitado o meu trabalho, a minha presença, e em qualquer circunstância, eu estou sempre à disposição, sou policial, militar, 24 horas por dia. É igual a nós, repórter, só muda o salário, mas é quase igual a mesma coisa. Não, não é igual a gente, não, Fred Tiveira. Se nós ouvir um tiro, nós corre, pai. Obrigada, Fred Tiveira. Obrigada, querido Daniel. Vem pra cá.